muito grande e agora nós vamos abrir a última caixa perdi o fôlego agora eu não esperava por essa aqui quem tá falando é o branco ala já chega dando like no vídeo porque hoje eu vou abrir as duas caixas de pokémon cards as cartas de pokémon que eu prometi no último vídeo do pikachu vamos abrir hoje né marcos e zekron oh my gosh será que tem o zekron não sei o pikachu e zekron é a minha preferida carta é a sua carta preferida eu até teve um sonho eu pegando e aí depois eu acordei e eu percebi que era um sonho aí você acordou e viu que era um sonho enfim e sabe qual é a minha preferida obviamente o pikachu hoje nós vamos abrir duas caixas essa daqui a shining face do pikachu collection que tem uma carta gigante que é uma cópia da original uma cópia não as duas são originais da marcos mas uma é grande a outra pequena e essa daqui também que é o pikachu box que é também uma versão normal e uma versão grande além de vários pacotes dentro esses aqui são os que a gente vai abrir o aqui atrás da caixa está falando que tem o ano foi o promo card que é uma foio que daí é brilhante um feature em mimikyu também brilhante oversize foio que a grande quatro packs boosters são os que a gente viu e uma carta de código e aí vamos abrir let's go porque caixa a gente começa aqui ó eu acho que eu acho que é aqui marcas o o o o o o o o o Olha isso, já estou vendo as cartas aqui atrás, hein? Olha o tamanho dessa carta, olha esse brilho, oh my gosh, ela é muito grande, um palmo. Olha que legal, Marcos. Tipo, olha o tamanho. Muito grande. Está meio na minha cabeça. Cadê a pequena? Que susto, ela está escondida atrás do código. Eu tomei um susto agora. Essa é a carta de código. Agora vai esconder. E essa, você vai esconder atrás. E essa é a mesma, só que tamanho normal. Nossa, ela é muito linda. É muito linda mesmo. Uau, e olha a força dela, Marcos. Oh my gosh, esse Pikachu está muito lindo. E ele é basic, hein? Isso aqui ele é basic. Deixa eu colocar uma do lado da outra, olha. Elas são iguais, né? Eu acho que sim, idênticas. E agora nós vamos abrir os quatro boosters. Olha esse. Shining Fates. Esse é o segundo. Shining Fates são todos, na verdade, né? Opa, esse é igual? Esse é igual. E esse aqui é diferente. Por qual a gente começa? Vamos começar pelo repetido? Eu vou começar por esse daqui. Eu espero que dentro não estejam repetidas, né? Espero que tenha um V. Ou um V. Será que vai ter um V Max? Ou um V. Eu sempre... Agora consegui. Atenção. Atenção. Já veio um Coffin. Já veio um Coffin aqui, Marcos. Só pra começar, ó. Um Coffin. Gossiflã. Esse a gente conseguiu, hein? Na caixa que a gente abriu no outro vídeo. Ah, é? Ah, falando em outro vídeo, se você não assistiu, a gente tem um vídeo antes desse. Abrindo o... Cacné. É um cactus. Eu lembro dessa caixa. Esse é básico também, ó. Tiltle. A gente já pegou o Tiltle, né? O Tiltle, eu acho que não. Será? Eu tenho essa carta. Eu tenho essa carta. O Eevee. Essa você tem? Sim. Então sabe pra quem vai ser essa já, né? Sim, o seu. Acertou. Um Shiny. Spinarak. Shine bright like a diamond. Dreadnought. Rapaz, rapaz, a gente tem o Tiltle. Agora ele fez um level up. Ah, ele é a evolução do Tiltle, é verdade. Por isso que é tão grande, ó. O HP dele é 140. Oh my gosh, olha esse ataque. 130. Um ataque. Uma energia. Uma energia, qual que é o nome? Energy. Energy. Opa. Dois trainers. Rusted shield. E... Team Yelltowl. Ah, ele cura 50 de dano, tá falando aqui, ó. É o Degas. Esse aqui acho que veio da outra vez, né? E por último... Um código. Por último é a carta de código. Próximo pacote, vou abrir o outro Shining Fates, que ele tem a mesma capa do que eu já abri, só que eu quero abrir pra ver se vem repetida. Eu espero que não. O que você acha, Marcos? Vai vir repetida ou não? Tem. Eu espero que... Não. Ah, eu acho que veio. Não é ele, ó? É o mesmo. Será? A carta da frente é a mesma. Não, 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 não. Se tem outro que é repetido, é repetido. Só falta ter a mesma sequência também, né? Pera. 3, 2, 1... Ui... A gente já tem esse quando a gente abre o outro. A gente já teve esse quando a gente abre o outro. Eu não lembro dele. Roll it. Esse a gente não tem. Deixa eu ver. Opa! Tio dobro! Repetido. More Pickle. A gente não tem. Ele lembra o Pikachu, né? É. Uuuuuh... So shiny! Uuuuuh... E forte! Esse aqui é a evolução do Galarian Forfeit. Tá falando aqui em cima. Olha o brilho, que legal. Meu Deus! Ele é muito forte. Deixa eu ver. Uuuuh! Zaru... Zaruji! Esse é bom, hein? Ele é básico, mas olha esse ataque. 110. A gente pode colocar aqui? Energia. Energia. Rotam. Gostei. Esse é básico, mas tem, ó... Tem habilidade. O ataque dele é fraquinho, né? Ele já... Ou repetido. Ou um Trainer. Rusted Shield. Ó. Zamazenta V. This card is attached to Gats. Ganha mais 70 de HP. Opa! Repetido. E por último, é a carta de código. Próximo. Qual a gente abre agora, Marcos? Escolhe um. Esse. Esse? Gostei. Shining Fates. Tudo é shiny. Não veio nenhum VMAX e nenhum... V. Especial, né? Não veio nenhum EX. O que que é isso? É um código. Ai, que susto. É que eu já comecei pela parte de trás. Que susto. Uh. Shanks. O ataque dele é fraquinho. Mas a gente não tem, né? É. Coffin. Outro coffin. Repetido. Outro coffin. Esse é repetido. Já tem três, hein? Três coffins. Repetido. Opa, outro repetido. Opa, outro repetido. Outro repetido. Outro repetido. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Muito linda essa carta, Marcos. Já coloca. Ele é um stage one. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vai dar pra ver aqui em cima. Stage one. Muito lindo. Lindo. Com habilidade. Uau. Já separa essa, Marcos. Opa. Outro foil. Stage one também. Shine bright like a diamond. Muito linda. Energy. Outra energia repetida. Outro energia repetido. Opa, repetida. Team Yield towel. Outro. Repetido. Muitas repetidas. E Luxio. Esse Luxio eu acho que veio da outra vez, né? Essa é foil? Não. Não é foil. Ah, não é foil. Acho que é outra era. Já gostei. E por último, a carta de código. E agora vamos abrir o último pacote desse Shining Fates. Esse daqui não veio repetido, hein? Essa imagem é única. Então eu espero que aqui dentro só tenha cartas únicas. Eu nunca consigo abrir assim, ó. Fazendo assim. Tem que ser sempre pelo meio aqui, ó. Agora. De novo. Repetido. Não é possível. Uma Gossiflor de novo. Ah, não. Um Tiltle. Cansei dele já. De novo. More Pickle. Opa, esse é diferente ou é o mesmo? É outra foto. É outra, é outra, é outra. Deixa eu pegar pra comparar, ó. Esse foi o que veio antes. Então é diferente. E o ataque é idêntico. Idêntico? É tudo muito parecido. Só muda mesmo a... Acho que a arte, né? Igual. Também são diferentes. Igual. É Thunder Shock. O ataque é Thunder Shock. Tudo igual. Feminist e Feminist. Só muda a arte. Outro Cactus. Outro Cactus. Cacnia. Horsey. Horsey. Ataque 10. Esse é bem fraquinho, Marcos. Rusted Sword. Rusted Sword. Essa é foil. Olha que linda. Onde que tá o Pikachu? Essa é única, hein? Essa a gente não tem. Nossa, muito bonita. Oh my gosh. Stage 1. Wonderful. Amazing. Beautiful. Stage 1. Tem habilidade, tem poison. Eu só não tô vendo o dano. Your opponent inactive Pokemon is now poison. Ah, tá, é pra envenenar o oponente. É, envenenar o oponente. Uau, ele dá 4 de dano. Deixa eu ver. Counter instead of 1. That Pokemon during Pokemon check up. Ele dá 4 de dano. Muito legal. Gostei muito. Rusted. Eita, veio outra aqui, peraí. Pulou outro. Foi uma carta sem querer. Energy. Água. Água. Rusted Shield. Outra. Essa aqui acho que já é a terceira, né? Repetizo. De novo. E mais uma repetida. E por último. Um Dartrix. Um Dartrix. Esse não é repetida. Gostei. E por último. Um código. E agora nós vamos abrir a última caixa. A última e segunda, né Marcos? Eu espero que tenha. Que é a do Pikachu. Eu espero que tenha o Pikachu e o Zeckron. Essa aqui tem mais cartas. Pelo que eu tô vendo aqui atrás, ela vem com mais duas. Ah, peraí. Não tem. Agora que eu percebi. Não tem o Pikachu e o Zeckron. Não tem Zeckron. É porque... Você quer muito Zeckron? É porque... Por que você quer o Zeckron? É... Eu achei que o Pikachu e Zeckron é um GX, né? Ah, é uma dupla na mesma carta. Aham, uma dupla. E eu achei que teve o Pikachu e Zeckron, mas o Pikachu é um GX. E a gente tá vendo em V em vez de ZX. Entendi. E pra isso a gente precisaria... Comprar o Zeckron. De uma caixa Zeckron. De Pikachu. Isso mesmo. Já vem um Pikachu gigante de novo, ó. Um Pikachu grande. Muito linda a carta. E vem a cópia também, a versão... Eu falo cópia. Cópia. Mas as duas são originais, né Marcos? Deixa eu colocar uma do lado da outra. Olha essa. Uau. E uma do lado da outra? Cadê ela? Foi essa ou essa? Ah, essa daqui, ó. Essa daqui. Ah, e agora comparando com a que veio antes, essa foi a de antes, ó. Muito bonita, né? É. Eu gostei. Uou. Uou, uou, uou. Pera que eu esqueci outra aqui, Marcos. Tem uma solta. Tem uma solta. Aqui tem mais uma. Esse é outro tipo de Pikachu. Esse é outro tipo de Pikachu. Isso é um Pikachu? Mimikyu. Isso é um Mimikyu. É outro tipo de Pikachu. Ela é foil. Muito bonita, hein? Já coloca no raro? Já separa, hein? Já coloca no raro ou no ruim? É, as cartas especiais a gente tá separando e depois a gente plastifica pra proteger. Obviamente, né Marcos? O ideal seria proteger todas, né? Uhum. E agora chegou o momento mais esperado, que é a hora de abrir os boosters. Temos quatro boosters, ó. O Fusion Strike, que é esse aqui. Temos Brilliant Stars. Temos outro Fusion Strike, só que diferente. E por último... Oh my God! Tem um Charizard, Marcos. Marcos, tem um Charizard na capa. Obviamente, qual você quer abrir primeiro? Mil. Qual? Um mil. O que é mil? Ah, esse? É. Ah, tá. Eu achei que você ia escolher esse. Sim, mas o mil também é poderoso. Ah, então tá bom. Então vamos fazer assim, ó. Primeiro mil e depois esse. Combinado? Sim. Vamos começar pelo mil. Certeza que é o mil? Ele tá de ponta cabeça? É o mil? É, né? Eu assisti o filme do mil. Eu descobri que o nome dele é mil. É tipo um mil. O nome dele é mil? É cem ou é dez? O dano? Eita, eu abri. Uh, 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 eu já tô vendo um Onix aqui. Eu já tô vendo Onix. Eu vi essa criatura no filme. Eu já tô vendo um Onix. Eu vi essa criatura. Já gostei, hein? Tem ataque 90. Eu vi essa criatura no filme. Miau, esse é popular. Miau. Esse é popular. Esse é popular. O ataque dele é baixo, mas gostei. Deopider. É uma aranha. Tem bug bite 20. Uou. Vullaby. Esse a gente não tem, hein? Esse é a primeira vez que vem. Tiltão. De novo. Mas a arte é diferente. A gente tem dez tiltão, Marcos. Uh, é disso que eu tô falando. Shinebryl like a diamond. Shinebryl like a diamond. Stage 2. Você não tá entendendo, Marcos? O que é um ataque 140. Já separa, Marcos. Muito linda. Outro stage 2. Um gudra stage 2 também. Um ataque 120. Essa carta é boa. Meu Deus. Água. Já gostei. Energy water. A gente já tem essa. Um trainer. Esse veio repetido da outra vez. No outro vídeo que a gente abriu. Veio essa. Esse é um Frizen Strike. Skull Boy. Esse a gente já tem. Esse também? Você entende. Certeza? Eu não lembro dele. Óbvio. Óbvio que com certeza. Lapras Rapid Strike. Essa é boa também, hein? E acabou. Charizard. Nossa, esse daqui, Marcos. Será, Marcos? Que é o que eu tô pensando? Será que a gente vai pegar um Charizard? Será que é o que eu tô pensando? Será? Será que eu vou conseguir abrir o pacote? E um Charizard? A gente vai ganhar um Charizard? Não, isso é impossível. Um. Não, é tipo 0% de pegar um Charizard. 0.1% de chances. Veio Uthra. Uthra. Esse é bom, hein? Uthra. Ataque 110. Já gostei dele. Shroomish. Shroomish. Ataque 20. Olha o nome do ataque dele, Marcos. Olha o que tá escrito aqui. Headbutt. Cabeçada. É cabeçada, né? Aí já tem esse. Peeplup. Esse a gente tem. Veio da outra vez. Turtwig. Esse a gente não tem. Sneasel. Esse a gente tem. Esse a gente tem uma. Esse eu lembro. Uh. Um Shine like a Diamond. Shine like a Diamond. Oh my gosh. Muito legal. Cast Form. Esse é Basic. A gente já tem. Skill. Esse a gente tem. Ataque 100, hein? Uh. Esse é Fusion Strike. Fusion Strike. Energy. Energy. Planta. Crown Down. Uau. Olha esse ataque. Crab Impact. 150. Esse é bom. Isso é muito bom. Ele é Evolução do Corpish. Eu tenho o Corpish. Você tem? Então junta. Tenho. Temos um Collapsed Stadium. E um... Um Claydol. Nossa, 90 também. Tá legal esse. Stage One. E por último... Um código. Um código. Próximo pacote. Mais um Fusion Strike. Será, Marcos? Por favor, uma... O outro Eevee. E a gente tem... Outro Eevee, Marcos. Mas o Arte... Por quê, Marcos? Por quê? Não, mas a Arte é diferente. A Arte é diferente. Outro? Ah, a Arte é diferente de novo. Ah. Pega os outros dois. Pega os outros dois pra gente comparar. Vamos juntar os três agora. More Pickle número um. More Pickle número dois. E More Pickle número três. Todos idênticos. Com o mesmo... Ah não, o mesmo ataque não. O terceiro é diferente. Eu achei que era o Thundershock. Mas esse tem outro, ó. Outra habilidade. Gostei. Continuando. Cotterpie. Esse eu não lembro dele. Acho que é a primeira vez. A gente tem. Bunleby. Bunleby. Um Basic. Drillbord. Oh! Shine bright like a diamond. Fusion Strike também. Dripie. Durante o seu oponente próximo turno, o pokémon defende não pode retratar. Oh! 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yes! Oh my God, Marco! A gente pegou o mil. Não tô acreditando. Eu não tô acreditando nisso. Pera. Eu não tô acreditando nisso. Olha isso. Oh my gosh, olha isso de perto Marcos Cuidado Marcos, plastifica, cuidado Eu vi o Mew no filme Ah, você viu no filme? É Perdi o fôlego agora Eu não esperava por essa Eu achei que ia demorar muito mais pra ver o Mew Marcos, que eu tava comentando já desde ontem O Mew, o Mew, será que vai vir o Mew um dia, um dia, um dia Mas eu não achava que ia ser tão rápido Meu Deus Deixa um like no vídeo só pelo Mew Mew não, um like não Deixa mil likes pelo Mew Que eu acho que rima mais, né Marcos? É, mil milhão Mil milhões Tô sem fôlego até pra abrir as que sobraram aqui Marcos Mas vamos continuar Quando a gente ia ir na próxima carta Eu falei, eu ia, esse, essa energia é o nome, o nome dele é metal E aí depois eu falei tipo, Mew, e aí depois, e aí depois apareceu o Mew Você ia falar metal e saiu o Mew E aí depois, é, é o Metal Mew Não, é mentira, é mentira Eu não tô acreditando até agora Marcos Energy Bug Catcher Tô sem ar já Marcos Boa, essa é boa, hein? Uh, um State War Scent Escort Gostei dela Olha o ataque Hit Blast Ataque 100 E Gliscor, ataque 100 também A gente já pegou Nossa, esse foi o melhor pacote até agora, hein? É, né? Porque aí já apareceu mil E Game Over É o melhor Código E falta um pacote, eu achei que tinha acabado Espero que a gente Nem precisava mais, né Marcos? Depois desse mil Espero que a gente vai ter outro V Já pensou, tem outro V aqui? Abre Já começamos com uma repetida, Marcos Não gostei disso, hein? Isso não é bom sinal, hein? É, repetida Segunda carta Outra repetida Isso não é nada bom Terceira Outra repetida Não é repetida É Eu lembro dele Turtwig Opa Essa daqui Eu tenho essa na minha coleção Ah, você já tem? Então essa já sabe, né? Sim Essa vai pra coleção do papai Eu também Essa Também tem? Tem Dois repetidas Uh Shine bright like a diamond Papai Eu tenho a evolução de Primplup Agora eu tenho Ah, é verdade Ele vai evoluir do Primplup O Primplup você tem, né? Vem escrito aqui em cima Imagina ver o Primplup veio agora Nossa, essa daqui é muito linda Já separa, ó Gostei Outro Outro AceQ Esse veio Fusion Strike Energia Uma energia básica Berry Berry Uau, esse trainer, olha que legal Draw three cards Pra comprar três cartas Clang Que isso? Stage one Ataque 70 Esse a gente não tinha Esse a gente não tinha Oh Ah não, achei que era foil Não é Mas gostei Ataque 70 E por último Game over Eu não tô acreditando até agora nesse mil Eu preciso olhar pra ele de novo Oh my gosh Ele apareceu no filme Já deixa um like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos, hein? Esse é o segundo vídeo que a gente grava Abrindo cartas de Pokémon aqui no canal A gente vai fazer mais A gente vai fazer mais? É Até a pouco Eu espero Eu espero Que venha um Charizard Charizard A gente abriu Foram Dois pacotes também No primeiro vídeo Se você não assistiu Volta e assiste Pesquisa aqui no canal Pokémon Cards Brancoala Pra você assistir Esse foi o primeiro Que acho que foi na semana passada Ou no começo dessa Não lembro Esse tá sendo o segundo E obviamente A gente quer trazer mais vídeos pra vocês Mas escreve nos comentários Se vocês querem Que a gente continue Trazendo vídeos De cartas de Pokémon Aqui no canal Tá bom? Lembrar vocês também Que temos um canal de games Além desse canal Que se chama Brancoala Games O link do canal Tá aqui na descrição Se você gosta de games Vai lá e acompanha a gente por lá A gente joga muito Roblox E em breve outros games também Né Marcos? Sim E aí o que você mais gostou Das cartas de hoje? Você sabe minha resposta Eu já sei a resposta E você também já sabe Então Quem? Mil Um beijo Um abraço Fui Fui Ah não Antes de finalizar Eu esqueci de avisar vocês Que as camisetas Que a gente tá vestindo Nesse vídeo Camiseta brancoala azul Camiseta brancoala amarela Estão disponíveis Na nossa loja Que é a Loja.brancoala.com O link tá aqui Na descrição também Agora sim Um beijo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau